Em uma semana, com feriado prolongado, Teresópolis recebeu o grande público para a 23ª Copa Pitbull de Jiu-Jitsu. Com o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Esportes, o espaço do Pedrão foi pequeno para mais uma vez evidenciar o celeiro de atletas que é Teresópolis. O prefeito em exercício, Sandro Dias, prestigiou o evento, ressaltando a importância da realização. A gente está tendo um evento atrás do outro, todo final de semana, bem movimentado a cidade. Hoje, evento na feirinha, festival de blues, a Copa aqui de Jiu-Jitsu, uma maravilha. Isso é muito bom, apesar de todas as dificuldades, a gente tem sempre dito, mas as grandes parcerias, o trabalho das secretarias, como a Secretaria de Esportes aqui, Luizinho e sua equipe, fazendo mais um grande evento, um evento de qualidade e trazendo atrativos para a nossa população. Isso é muito bom, é muito bom poder estar participando, estar vivendo esse momento aqui em Teresópolis. Entre os presentes, o campeoníssimo Delson, conhecido Pé de Chumbo. Muito bom, muito legal, evento bem organizado, os atletas todos focados, mais aí 400 atletas inscritos no evento. Isso é bonito demais. Isso é lindo, isso é... Olha só, pedrão cheio, lotado, todo mundo focado. Isso é legal pra caramba, fico muito feliz, pô, pra ver essa galera lutando aí, fico numa felicidade só. Isso aí pra gente é muito gratificante, galera. O professor José Al Silva, que se prepara para o desafio Monster e também é um dos destaques do esporte no interior do município, falou. Eu tô treinando bastante pra esse desafio aí, é um novo desafio, aceitei em cima da hora, mas eu já tô treinando há bastante tempo, porque eu já tava com a intenção de lutar. E quem tem me dado bastante força nesse treinamento aí é o Pé de Chumbo, o Mestre Tony, o meu mestre que tá em Dubai, o Bita. E também a minha equipe lá de Imbiu, a equipe José Al Silva. Sempre tá fortalecendo, treinando comigo todo dia, me ajudando nos preparativos pra esse grande evento aí. E pedir a todos aí, a galera aí, colegas, familiares, que torçam aí por mim aí, que admiro o trabalho, a arte suave, né? Que venha comparecer nesse grande evento que vai ter mês que vem aí. E lembrando também, em maio vai ter o Coliseu, lutar o próximo Coliseu também. Durante todo o domingo, o que se via era a expectativa. Prontinho, foi chamado agora pra gente ir pra um local reservado, onde a gente vai se pesar, conferir o peso, dar aquela aquecida, né? E depois é só vir pro tatame e o couro come. Não tem pra comprar onde correr, não. E a comemoração da vitória? Ah, é muito bom, né? Ver o trabalho sendo reconhecido aqui, sendo bem feito, né? Tendo já nove anos, e é isso aí, o negócio é treinar que cada dia fica mais difícil. Outro destaque, atleta, atuando como árbitro, Eduardo Enes. A gente competindo lá, é só a gente, não é só eu. Então, quando tá na coordenação, tá na arbitragem, é uma responsabilidade até maior. Que a gente pode interpretar mal alguma coisa, prejudicar o atleta, prejudicar a equipe. Então, a responsabilidade, quando a gente tá arbitrando, é muito maior. Para a organização, o sucesso foi total. É mais um evento que a cidade, Terezópolis, tá proporcionando para o público em geral. Trazendo vários atletas do estado do Rio de Janeiro todo, participar desse evento aqui. Essa emoção, essa força. Quero agradecer ao nosso secretário de esporte, que ajudou a gente nesse evento. Quero ajudar todas as pessoas que colaboraram com esse evento. Terezópolis em ação e se preparando para um final de ano especial. É o que o prefeito, em exercício, finalizou. Terezópolis sempre despontou como uma cidade que se preparou, tem se preparado, apesar, como a gente diz sempre, dos problemas que tem enfrentado. Mas esse ano vai ser muito melhor que o último Natal. Tudo sendo preparado para poder deixar a cidade mais bonita do que ela já é. E a população e os visitantes, o turista, vai ter atrativos de qualidade, decoração de primeira. E a gente poder estar fazendo aquilo que a gente pode fazer e o melhor que a gente pode oferecer à população. Em todos os níveis, em todos os momentos. É bom demais. E eu agradeço sempre a Deus de poder estar participando desse momento, de poder estar vivendo esse momento aqui na cidade. Obrigado. 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 Obrigado.